Hoje nós acordamos já lembrando que faz exatamente uma semana da tragédia, né? Estamos fortes. Ruth Moreira nos recebeu na última sexta-feira em Goiânia, na casa onde Marília Mendonça morava com toda a família. Mãe, padrasto, irmão e o filho Léo, de um ano e 11 meses. Vocês eram muito unidas, né? Como família, nós três, assim, muito unidos, né? E alegria daqui de casa mesmo, porque ela sempre falou alto. A risada dela. Ria alto. Tudo dela era muito intenso. Tem um silêncio hoje. É, tem um silêncio hoje. A gente consegue ouvir a risada dela no coração da gente, assim. Porque ela tá aqui, em todo canto dessa casa ela tá aqui. Todo pedacinho lembra ela muito. Não ficou 100% silencioso, não. Ainda tem o pequeno que faz barulho. A família sofre também pelas outras mortes no acidente, como a do tio e assessor da cantora, Abciele Silveira Dias. O meu irmão. E o Henrique Bahia, que era um irmão pra mim, cuidava de mim como se eu fosse o irmão mais novo dele. Que era o produtor. Era o produtor da maninha. E cuidava de mim como se fosse mãe dele mesmo, sabe? E lembrando que tem os pilotos, né? Que a gente não conhecia, mas eles também têm família. Uma dor muito grande, sabe, Renata? Uma dor muito grande. O Gustavo tava me dizendo, antes da gente começar a entrevista, que você tá consolando todo mundo da família. Ela queria que eu fosse forte. Ela sempre me disse isso, sempre frisou muito. Mãe, você é forte. Mãe, você é mais forte que eu. E você tá sendo muito, né? Eu tô sendo muito, porque eu sei que era isso que ela queria. A gente conhece a Marília das letras das músicas, das entrevistas que a gente leu. Mas quem era a Marília aqui dentro de casa? Marília, sim. Ela supermandona. Ela sempre queria comandar tudo, né? Os dois brigavam muito de vez em quando, porque ela queria comandar ele. E aí ele não aceitava e virava aquela coisa assim. Mas assim, tudo com muito amor. Ela que fumava falar assim, Mãe, eu sou o pai, eu sou o provedor e você é a mãe. Cuida de tudo aí que eu cuido lá fora. Especialmente do Léo. Especialmente do... Depois que veio o Léo, né? Porque a pandemia veio pra unir a gente. Deu tempo dela ficar com o filho dela. Porque se ela estivesse na estrada trabalhando, talvez seria até difícil, né? Ele entende de alguma forma o que está acontecendo? Não. Ele ainda não. Pra ele a mãe está viajando. É, pra ele a mamãe foi trabalhar. A gente sempre falou pra ele, a mamãe está trabalhando. Porque se ele olhar a porta do quarto dela fechada, ele fala, mamãe, quer ir lá, quer bater, quer entrar. E às vezes eu entrava com ele e falava, mamãe, está aqui não. Tá, não? Eu falava, a mamãe está trabalhando. Como é que você pensa em contar pra ele um dia? Ah, a gente vai devagarinho, mamãe. A gente já pensou de várias formas, né? E a gente vai falar da estrelinha. Falar da rainha. Rainha. E ela virou uma estrela. Foi uma rainha. Foi a rainha do Brasil. É, mas vai chegar a hora certa. Vai chegar a hora certa. Até então, vou te falar, Renata, nós não tivemos tempo de ter um luto, sabe? Uma semana de reunião. Segunda-feira começamos as reuniões. Pra resolver questões. Pra resolver questões de guarda. De muitas coisas, muitas coisas, né? A decisão sobre quem ficaria com o Léo era a principal urgência de Ruth e foi resolvida. O filho de Marília Mendonça continuará morando com a avó. O pai, o cantor sertanejo Murilo Ruf, concordou em ter a guarda compartilhada com Ruth. Nós somos família e vamos criar o Léo nesse clima aqui. Viu? De paz e amor, porque ele vai precisar muito da gente. Presente! Presente! Ela conta que tem se esforçado muito para que Léo não seja afetado pelo sentimento de dor e saudade da família. Eu chorei muito, dois dias. Depois, não... Aí eu tenho meu neto, ele não... Se ele me ver chorando, ele vai desesperar. Às vezes, Renata, nos primeiros dias, eu corria lá em cima, chorava, chorava, chorava. O Rafa sabe gritar por dentro? E aí lavava o olho, descia, ia brincar e cantar com ele as musiquinhas dele, cair no chão, jogar bola e rir. E ele morre de rir. Ruth, é muito impressionante ver como você está forte. Isso também vem da tua história, de muita luta, de muito sofrimento, até para criar o Gustavo e a Marília, né? Muita luta, muito sofrimento, né? Eu criei ela praticamente sozinha e o Gustavo também. Você tinha que ir trabalhar? Tinha que trabalhar e eles ficavam em casa. A Marília cuidava de você? Cuidava, a Marília cuidava de mim. Deixava o lanchinho dele, ele fechado, a Marília ia para a escola. Este ano, Marília lançou durante uma live a carreira musical do irmão Gustavo, de 20 anos, que faz dupla com Dom Vítor. Ela chegou a gravar com eles uma música e a família cedeu parte dessa gravação inédita para o Fantástico. Ela estava muito empolgada com a música, ela estava muito empolgada com a nossa carreira. Ela estava muito orgulhosa. Para ter minha boca, levou uma peça de roupa e não devolve mais. Foi a mãe que levou Marília Mendonça para cantar pela primeira vez em público. Com ela e deixei o meu blusão para trás. Amanhã vou lá e esqueci mais. A gente sempre foi evangélico, né? E aí eu comecei a levar ela pequenininha para cantar na igreja. Há quantos anos? Ela começou a cantar lá. Ela tinha uns sete, oito aninhos. Foi aí que ela mostrou o talento? Ou você já tinha visto o talento dela antes? Eu acho que eu vi o talento dela quando ela cantou na escolinha para mim. Ela era muito pequenininha e ela pegou o microfone no dia das mães e cantou. Eu tenho tanto para te falar. E assim, bem afinada, voizeirão. Aquele dia eu vi a Minto na banheira pequenininha. Ela cantou assim, Sonda, a viola bateu no meu peito. Doeu, meu irmão. Ela fez essa. Ela acho que ela tinha quatro aninhos. Domingo passado, o Fantástico mostrou os objetos pessoais de Marília sendo retirados do avião. Entre eles, estava esse caderno, um tipo de agenda que foi entregue para a família esta semana. A vida dela está mais ou menos aqui dentro. Desse caderno, reuniões, tudo assim, as coisas dela, músicas, tudo confidente. A gente nunca mexeu, nunca... Vocês ainda têm até músicas inéditas aí? Tem, com certeza tem. Chegou fechada e vocês... Chegou fechada. Chegou fechada, sim. Você não tem curiosidade de abrir? Por enquanto, por enquanto não. Porque eu vou, sabe, eu vou continuar forte, sem mexer nas coisinhas dela. Às vezes, porque eu tenho muita saudade, eu vou lá, abraço o travesseiro, cheiro o travesseiro dela. Ela passa lá no closet dela, cheira as roupas dela, sai e fecha a porta do quarto. O teu último contato com ela foi? A hora que ela saiu aqui, eu sempre beijava ela e falava, eu te amo, né? Porque eu tenho uma mania de falar, eu te amo para os meus filhos todos os dias. Porque pode ser a última... Pode ser a última, eu te amo. E você sempre pedia para ela te ligar quando chegasse nos lugares, né? Toda, toda vez. E dessa vez foi como? Como é que você soube? Eu falei com o meu irmão, era 15h15, eu falei, vocês chegaram e não me avisou nada, né? Brincando com ele. Você falou e ele estava respondendo de dentro do avião? Ele falou, de dentro do avião. Ele falou, estamos pousando. Estamos pousando. Aí eu subi, fiquei tranquila. Eu acho que depois que eu subi, o acidente aconteceu. E mãe começa a pressentir, né? E eu não sabia o que eu fazia, sabe? Não sabia. Eu perdi todo o sentido. E você que foi dar notícia para a tua mãe? Não, quem foi dar notícia para ela foi a... Foi a pastora que estava aqui dando força com a gente, orando. E você passou mal, né? Pai, é normal, né? Eu com essa força toda, eu desmaiei. Eu acho que se eu não tinha... Se eu não tive um pior dia da minha vida... Foi aquilo. Aí ele chegou. Porque no momento, o momento é de dor. Aí passa, vai ficar saudade. Eu fico pensando, ah, a gente nunca mais vai conversar, a gente vai poder meus conselhos, como é que vai ser agora. Um dia antes do acidente, foi aniversário de Ruth. Ela me deu uma cesta de café da manhã com umas flores, sabe? Com uma mensagem linda. Mensagens que ela reproduziu na sua rede social. Tô aqui pra lembrar mais uma vez o quanto te amo. O mundo seria mais bonito se existissem mais Ruths por aí. Obrigada por cuidar tão bem do amor da minha vida. Seremos sempre nós. Conectadas, entrelaçadas e fortes. Juntas. Te amo. Pra sempre. Feliz aniversário. Aí essa aí é dolorida, sabe? Porque se eu soubesse que era uma despedida, eu tinha abraçado ela mais. Eu tinha beijado ela mais, sabe? Mas essa lembrança foi a última que ela deixou. Ela tava tão feliz. Ela tava feliz. Alguma mensagem que vocês gostariam de deixar pros fãs? A gente quer agradecer o carinho de todos. Porque nós estamos fortes por causa das orações de vocês. E a gente não vai deixar a Marília morrer, não. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode abraçar. E nem se importa mais saber o que eu fiz. Poucos metros quadrados virou um labirinto. E a gente não vai deixar a Marília morrer, não vai deixar a Marília morrer, não vai deixar a Marília morrer. E a gente não vai deixar a Marília morrer, não vai deixar a Marília morrer.